Shalom, shalom meus amigos, como está a sua mente, como está o seu coração, você já me conhece, eu sou o pastor Paulo Nascimento, começa agora mais um Falando de Bíblia, eu espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e eu tenho convidado hoje, ele que é pastor, cantor, empreendedor, advogado e também atleta. Isso aí eu estou tentando. David Muniz, seja muito bem-vindo. Que bom, que bom, bom poder estar aqui contigo participando desse programa que tem um conteúdo muito bacana e que vai servir para mim e vai servir para você para um tempo de crescimento. Queridos irmãos, vamos começar o nosso bate-papo e carta de Paulo Apóstolo aos Romanos no capítulo 8, no verso 18, eu amo muito esse versículo que diz assim, Porque para mim tem o por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A gente tem vivido dias tão intranquilos, desassossegados por conta da pandemia e isso foi um desafio para todos os pastores, tanto que tem um ministério já longo como os que estão começando e esse é um desafio novo para a igreja e nós vamos bater papo aqui junto com o pastor David Muniz E a minha alegria em recebê-lo e poder também compartilhar um pouco da experiência particular, um pouco da experiência também ministerial e aí eu começo fazendo a seguinte pergunta Pastor Muniz, como é para o amigo ser pastor, cantor, advogado, empreendedor, como é que você fatia esse tempo sem deixar ele cair na qualidade? O tempo é algo que a gente não consegue controlar, não dá para a gente parar o tempo. E dentro da sua pergunta você enalteça, traz uma valorização sobre a qualidade e aquilo que você não empreende um tempo devido, você deixa cair a qualidade. E quem muito se ausenta um dia deixa de fazer falta, isso é muito perigoso. Ter essas multitarefas, não são todas as pessoas que têm aptidão para isso. Para mim se tornou algo muito natural, então eu fico muito à vontade. Seja como advogado, que advogo desde 2004, seja como pastor, que eu já pastorei desde 1996, quando fui ordenado, seja como um escritor que tenho escrito já desde 2012 muitos textos, poemas. E agora, inclusive, a Igreja Batista Getsemane vai lançar um livro meu, que eu estou escrevendo um tema muito bacana, inclusive domingo eu vou estar ministrando lá. E ter essa multitarefa é algo que tem que ser prazeroso para a pessoa e não você desempenhar suas atividades, sejam elas atividades laborativas de trabalho ou eclesiásticas, de forma a buscar o resultado. Quando você trabalha, o resultado é o dinheiro. Você trabalhou, digno é o obreiro do seu salário. Então você, quando faz isso sem pensar no salário e faz pelo ofício, pelo que você vai gerar para outra pessoa, isso se torna prazeroso. Para mim, se tornou muito natural. Então, como o empreendedor hoje da Mr. Diniz, que é um amigo que tem ciência, eu estou para abrir uma alfaiataria, inclusive vai inaugurar sábado agora no Recreio Shopping, realmente são tempos que nós temos que nos dedicar, porque não é só a construção, não é só a abertura, é uma legalização. E quando você entra no mérito, é a legalização para você abrir uma empresa. É CNPJ, inscrição estadual, é autorização da prefeitura para você ter letreiro, é autorização do corpo de bombeiro. Então, parece que é muito simples você empreender de forma lícita, legal, não é simples. E junto a isso, existem também os compromissos com o proprietário, se for uma alocação, compromissos com os fornecedores, o tipo de produto que você vai adquirir, ou o tipo de serviço que você vai prestar. Fora isso, existe o teu tempo, o tempo para a tua família. Eu sou pai de um menino maravilhoso, que tem 14 anos, o Arthur Aguiar Diniz. Então, eu gosto de associar as coisas que eu faço com qualidade. E para isso, se dividir não é fácil, acordo cedo. E existe aquele tempo pessoal, aquele tempo que eu gosto de pegar a moto, ir ali, andar ao lado da praia, pegar a brisa, ir no treino, cuidar da minha saúde, que já sou um homem de 41 anos de idade, não sou mais nenhum menino. Não, não, pastor, 41 anos, que aí? Um cara de 18, gente. Foi ordenado em 1996, você faz os cálculos, com 16 anos. Então, nascido em 1980. 15 de fevereiro. Então, na sua vida, sempre foi trabalhando, tanto no reino de Deus, quanto fora. Sim, lembro-me que quando eu queria trabalhar, meu pai falou assim, por que você quer trabalhar? Você tem 16 anos, porque você toca na igreja, toca bateria na igreja, e a igreja vai sentir a sua necessidade de estar ali, você precisa estar. Falei, não, pai, eu quero trabalhar, e aí comecei a trabalhar como auxiliar de pintor. E aí ele me tirou. Aí fui para auxiliar de pedreiro, porque era um dinheiro que eu faria muito rápido, numa semana, e que me geraria receita. Mas era um serviço difícil, não era um serviço fácil. Mas junto a isso eu estudava, trabalhava, e à noite eu estava no culto. Até que eu fiz o vestibular para direito, e quando eu fiz o vestibular para direito, nesse período eu peguei, antes do vestibular, um trabalho como contínua. Essa profissão hoje nem se fala contínua, é office boy, mas tinha o contínuo, que ficava sempre na parte interna. E meu pai perturbou para eu sair, eu saí. Mas quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, Deus, eu preciso trabalhar. Mas eu quero poder fazer a faculdade de manhã, estudava na Cândido Mendes, Niterói, poder trabalhar à tarde, e à noite ter tempo para estar na tua igreja. Isso é natural de São Gonçalo ou Niterói? Natural de São Gonçalo, Papagoiaba, Alcântara, hospital do lado da Igreja Assembleia de Deus de São Gonçalo, tinha ali o Colégio Leopoldo Coelho, Passarela. Estudei ali, o hospital foi desativado, onde eu nasci. Gente, para você que não conhece, esse é o pastor Diniz, David Muniz, e a gente... David Muniz e Diniz. Tem os dois. David... Eita! Muniz da mamãe e Diniz do papai. Que bênção! Sem querer eu acertei aqui. Sim. Então, gente, ele é cantor, ele é pastor, ele é advogado, ele é empreendedor, é atleta, é pai, ele se vira nos 30 das suas 24 horas. É verdade. E uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas vivem reclamando que não tem tempo. E uma certa vez eu escutei de Domingos Brasão, no cenário político, que ao trabalhador fiel o seu pagamento é mais trabalho. como é que você entende essa multiplicidade de serviços que você tem, onde você sabe que você é um camarada que parece que se exige muito, é pelo menos o que eu faço, um perfil de um olhar de fora, e como é que é para você dirigir igreja, ser pai, tomar conta dos seus negócios, olhar para o escritório, ver o problema dos outros, como advogado. Como é que é isso para você? E hoje a gente vive além disso, desse mundo de fato, tem um mundo virtual, que você tem que acabar demandando do seu tempo virtualmente para atender outras pessoas, porque as fronteiras se abriram, as distâncias se diminuíram. Então existe, durante seis anos, antes de responder a tua pergunta, eu fiz live de segunda a sexta-feira, sete anos consecutivos, às 10 horas da noite. Segunda-feira, 10 horas, terça, 10 horas, sempre. Alcancei muitas pessoas por conta disso na rede social, e quando eu comecei a fazer, as igrejas não eram a favor. Sim. Inclusive em algumas igrejas eu ia ministrar, quando eu era convidado, e de supetão eu pegava o telefone e abria, e abria a live. E para alguns pastores eu era muito mal interpretado, como aquele cara que queria ser midiático. Quando na verdade a minha ação ali era fazer com que pessoas que não tinham acesso, acessibilidade às igrejas, tivessem acesso à palavra por conta de um meio de comunicação. Sim. Na época, minha página tinha 30 mil seguidores, eu ganhei um selo azul que podia liberar, liberava a possibilidade de live. E ninguém falava de live. E eu vi um cara falando de live para o Facebook. Eu ganhei uma carta do Facebook dizendo que minha página estava alcançando milhões de pessoas, e que aquilo fazia bem para o Facebook. E aí eles me deram uma carta, pena que eu joguei fora aquilo, e tinha um selo azul. E eu não entendia por que tinha um selo, que era a bolinha e a marquinha de verificação. Aí eu vi o Cacá fazendo a publicidade da live de como fazer e tal. E só fazia a live quem era a pessoa notoriamente conhecida. Caramba. E aí eu comecei a fazer naquela época. E aí tinha o periscope, comecei a fazer também. E dentro do que você abordou para a sua pergunta, se dividir essa multitarefa, para mim hoje é natural. Eu acabo até assumindo alguns compromissos. Mas você tentar ser assim, tentar ser, você pode perder a qualidade do que você faz e se ausentar daquilo que de repente te traz rentabilidade, daquilo que te traz saúde, daquilo que faz a sua vida ser edificada. E existem coisas que você não pode abrir mão. É o tripé. Deus, família e você. Eu posso até dizer Deus, você e família. em uma ordem de preferência. Porque quando eu pego o segundo maior mandamento, que Deus fez Moisés reescrever, que ele quebrou, Moisés escreve o que Deus já tinha dito. Ame o próximo como a ti mesmo. Isso é um princípio que te salva. Se você fizer primeiro por você, você consegue fazer por o outro. Você está em um avião. O que a aeromoça te traz de orientação quando oxigênio falta? as máscaras vão cair. Primeiro, coloca a máscara em você. O pai, a mãe, desesperada, quer botar na criança. Só que no tempo que ela perde de segundos para tentar botar na criança, ela desmaia. Nem ela nem a criança vão viver. Entendeu? Então, assim, quando eu cuido de mim, eu cuido de você. é importante priorizar, porque talvez essa linha de vida não seja para todo mundo. É perigoso. Mesmo porque o meio que nós convivemos da fé, às vezes ele coloca que nós temos que viver como se fôssemos de ferro, esquecendo que nós somos de carne de osso. tricotomia, né? E aí a gente acaba por, muitas vezes, deixar alguma coisa vazia, com uma certa carência. E, dentro dessa nossa conversa, por que eu fiz essa primeira pergunta? Porque muitos pastores, às vezes, atendem muito o sagrado e esquecem a sua família. Não, eu ia entrar dentro desse contexto, não só da questão da família, mas da profissão. Sim. Quando eu era menor de idade, dos 12 até os 17 anos, 18 incompletos, eu era músico na igreja. Toquei bateria, toquei guitarra, toquei contrabaixo, teclado, eu bati algumas teclas ali, mas eu tocava mesmo, guitarra, bateria, teclado, guitarra, bateria e contrabaixo. E cantava na igreja. Perceba, tem gente que vai para um instrumento só. Aquilo já era meu. Sim. Minha primeira receita eu fiz dando aula de bateria dentro da igreja. Fazia workshop, dava aula, pegava os pais ali, os filhos que queriam aprender. Eu lembro, na primeira aula, eu cobrei 30 reais. Em 1990, 96. E estudei dos 12, bateria até os 18 anos. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu fiz o vestibular para a direita porque eu não tinha pastor como profissão. Sim. E pastor, historicamente, na Bíblia, é uma profissão. Porque o pastor é aquele que cuida da ovelha, traz alimento para ela, corta a lã dela, leva para o mercado, vende aquela lã, traz a receita, coloca ela de novo no aprisco, ele cuida com vitaminas, ele traz para ele, para a família dele, através das ovelhas, o rendimento. Isso é uma profissão. se não é a mais, é uma das mais antigas. Trazendo isso para a forma espiritual e análoga ao que a gente vive, tem muita gente que fez disso uma oportunidade de negócio. Eu nunca fiz disso uma oportunidade de negócio. Então, eu sempre encarei que um pastor, ele tem que ter uma profissão. Agora, entendo muito bem que se o pastor, ele não vive da igreja, mas ele vive para a obra, há uma diferença daquele que vive disso e daquele que vive para aquilo. Se ele vive para aquilo, é importante que os membros, que a sociedade, que a comunidade, até mesmo os poderes políticos entendam que esse cara, ele ressocializa pessoas e ele está ali cuidando de uma comunidade, onde ele vai na casa, onde ele é um despachante, onde ele é um psicólogo, onde ele, às vezes, atua como um procurador daquelas pessoas e a família desse cara precisa estar blindada. A família, ele precisa ter plano de saúde, ele precisa ter um bom salário, ele tem que ter um bom carro, ele não tem que morar na comunidade, ele tem que morar num lugar onde o povo que ele cuida reconheça daquilo que ele merece pelo que ele faz. Então, há essa... inclusive eu estava numa rádio secular em Portugal, em Lisboa, me foi feita essa pergunta porque os pastores para os portugueses dentro dessa rádio, uma rádio muito famosa, Popular FM, fala, eles não são bem vistos em Portugal. E quando eles me convidaram, foi porque a diretora da rádio assistiu uma live em mim, ela falou assim, não é possível, ele é pastor, não é possível, esse cara não é pastor. E Portugal exige muito. E no dia dos pais, e no dia dos namorados, eu entrei ao vivo com eles e dei uma palavra na rádio. E quando eu fui em Portugal, eles fizeram uma agenda para mim na rádio, me trataram como um príncipe. Mas fizeram esse questionamento e eu fiz essa abordagem. Então, para mim, eu não entendo que ser pastor é um ofício de profissão, porque eu faço isso por amor. O que me gera dinheiro é a advocacia e o empreendimento. Seja ele digital, seja ele como a Mr. Diniz que está para abrir. E que muitos pastores, infelizmente, só querem olhar o lado espiritual. E ficam reféns de dízimo e oferta. Esquecem que eles são de corpo e carne. E que todos estão sujeitos à queda. E quando você cai, e se você não tem uma outra profissão, e você só vive daquela receita, é como no linguajar popular. Tua ficha queimou. Ninguém quer nem tirar foto com você. Já andar com você já não vale a pena. Então, do que a tua família vai viver? Porque a igreja já não tem você como ofício de santidade. Porque você adulterou. Porque você roubou. Porque aconteceu algo que tirou você dos princípios que você pregava. E isso é tão natural que o próprio Cristo, ele vai nos ensinar no Novo Testamento, em 2 João, ou 1 João, salve no capítulo 2, que se por acaso um filho dele cair, saiba que existe um advogado. E a figura do advogado só está ali para trazer o quê? O equilíbrio e a defesa. Ou seja, o Cristo mesmo nos orienta que nós estamos sujeitos a essas quedas. Mas se eu vou nessa linha de achar que a minha profissão é essa, seja como um cantor, como vários têm aí, se o cara divorcia, se ele sai de uma igreja, ou se ele comete um erro que todo mundo comete, mas é ele que está na mídia, perfeito. Aí, o que acontece? Ele perde a fonte de renda dele. Eu nunca quis isso para mim. Então, graças a Deus, eu não vivo e não dependo de agenda para que eu possa morar onde eu moro, ter o que eu tenho e ser quem eu sou e conquistar aquilo que eu quero conquistar dependendo daquilo que as outras pessoas podem me dar. Não, ninguém me dá. Hoje as pessoas adquirem através de compra. Elas pagam por aquilo que eu faço, por aquilo que elas entendem que é essencial para a vida delas. Entendeu? Porque as pessoas, infelizmente, elas acham que a figura pastoral, uma vez aparentemente andando no meio da sociedade, é sempre alguém malandro, é sempre alguém que quer dar uma volta em alguém querendo tirar vantagem e as pessoas esquecem que tem pessoas que são profissionais, são advogados, são médicos, são juízes, principalmente no meio pentecostal, algumas igrejas não incentivam os seus líderes a buscarem uma nova oportunidade de crescimento pessoal, de se encontrar, seja numa área história, como professor, como alguma outra coisa que dê um alento para ele, um fortalecimento, uma base para ele. E aí você vem para quebrar muitos paradigmas, desses que muitas vezes são resistentes lá de fora, estive em Portugal também e tive essa oportunidade de ver que os portugueses são muito resistentes, inclusive na época que eu fui a primeira vez a Portugal em 2010, eu estava em Lisboa quando um camarada entrou numa igreja universal, contratou e saiu quebrando tudo e a polícia o apoiou porque eles não entendiam como aquela igreja continuava de pé ali, fazendo o que fazia, naquela questão do culto e liturgia deles e eles foram muito resistentes e infelizmente o europeu acho que por a gente já ser brasileiro já vai estigmatizado como alguém que está indo para só ganhar vantagem e quando ele vê um camarada que é profissional, um camarada que tem um desenvolvimento, tem uma postura, eles aplaudem e abraçam com força lá e ganha muita oportunidade e eu fico feliz pastor Muniz porque a gente tem visto que em muitos lugares enquanto muitos estão deixando o tempo passar tem gente aproveitando o tempo e mostrando que servir a Deus ser um bom profissional ser um bom cidadão vale muito a pena perfeito dentro do que é também a sua profissão como empreendedor é verdade que as grandes oportunidades aparecem em tempos de crise? é muitos inventores nasceram em tempos de crise invenções foram feitas porque quando você fala de inventar alguma coisa é algo que não existe que é diferente da descoberta existe aquilo que existe e ninguém descobriu e existe aquilo que não existe e alguém inventou exemplo o homem inventou a roda a roda não existia agora o fogo foi uma descoberta o fogo já existia se você pegar duas pedras brancas bater uma na outra vai sair a faísca pegar um graveto e começar a movimentá-lo você consegue tirar dali faísca ou seja isso é uma descoberta e o momento de crise é algo que alguém quer trazer uma solução para uma necessidade social quando a gente fala de invenção a gente não pode deixar de saber que existe uma patente e o que é uma patente? o NPI que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a única autarquia federal que libera para os inventores um monopólio para a invenção que ele faz se você requerer essa patente existe a patente de 20 anos que é a PI patente de invenção existe a patente modelo de utilidade que é de 15 anos de proteção é monopólio uma brasileira inventou o lavador de arroz mas não patenteou quanto ela deixou de ganhar? muita coisa porque qualquer um passou a fabricar mas uma vez que você tem a patente é justamente com você que as empresas vão buscar autorização para a fabricação e você ganha por isso então você fica milionário e se você que está nos assistindo tem uma ideia e dessa ideia você consegue dividir em aplicação industrial atividade inventiva são três requisitos a aplicação industrial é que aquilo possa ser reproduzido de forma em massa atividade inventiva é algo que seja novo e não pode estar no estado da técnica não pode ser algo que alguém inventou já passou os 20 anos e você está querendo entendeu então é por aí dentro desse contexto o senhor me fez lembrar a história da pizza uma vez eu estava em Roma e a galera só para agregar e novidade tem que ser algo novo que é o terceiro requisito eu estava em Roma na Itália com um amigo e a gente foi jantar e aí a galera se gabando que a pizza tinha sido inventada pelos italianos e tinha um indiano sentado com a gente na mesa na mesa do lado e ele falou assim vocês estão equivocados a pizza nasce na Índia por conta dos pobres que não tinham o que comer nós tínhamos o pão sírio e colocavamos tomate queijo sobras dos nossos senhores dos nossos patrões e aí fazíamos para não morrermos de fama e darmos alguma coisa para as nossas crianças só que nós não patenteamos e aí vocês tomaram a ideia e cresceram que vocês fizeram a pizza nesse caso não seria uma patente mas é uma é uma origem de como foi descoberto como foi criado a pizza não seria uma uma patente mas é interessante entendeu e assim às vezes as pessoas até mesmo na área musical quando elas dão mole tem um material bom o cara sabe que vai estourar canta uma música perto de alguém o cara gravou só que ele sabe que o camarada não tem como registrar ou não conhece os meios ele vai lá registra e começa a cantar daqui a pouco aquela música era minha o cara está uma coisa boa no direito autoral que é diferente do direito de propriedade industrial patente registro de marca desenho industrial é propriedade industrial a lei 9200 lei 9279 de 1996 o direito autoral que é uma legislação específica se você criou uma música e alguém viu que você você não registrou e ele faz o registro uma das coisas que você pode fazer é só comprovar que você já tinha publicado divulgado antes mesmo dele requerer o registro e você derruba isso não sabia é já na lei de propriedade industrial se você tem uma marca e você não registra o Zé Esperto registra porque a lei diz só é dono quem registra mas se você foi prejudicado montou uma empresa tem uma marca e viu que alguém registrou você pode requerer o teu pedido ou entrar com uma ação em juízo dizendo que você era o usuário de boa fé que você não tinha conhecimento e aí provar que você usava aquela marca seis meses antes da data do requerimento do pedido de registro daquele Zé Esperto se você consegue comprovar você vai requerer o teu pedido vai ter uma dor de cabeça vai ter que gastar mas você consegue porque o legislador deixou isso registrado na lei 9.279 então mas é interessante você buscar isso a questão da proteção e graças a Deus hoje algumas marcas da igreja Batista a gente faz cuida algumas igrejas também no Rio de Janeiro alguns cantores também nos procuraram para registro de marca isso é muito interessante você fazer para evitar do Zé Esperto louco pletear aquilo que é o teu patrimônio porque a marca é um patrimônio que você pode licenciar que você pode vender e que você pode franquear e ter grandes rendimentos agora por que que dentro do fora do nosso do nosso script por que que há tanta dificuldade para empreender a gente esbarra aí hoje dentro da nossa nação com várias questões que às vezes desanimam o camarada ser um empreendedor ser um camarada assim igual tu tá abrindo lá a Diniz lá e aí época de crise né dentro e você vê tanta exigência tanta cobrança você tem que ir aqui você tem que ir ali é contador e nada é barato diga-se de passagem como é que é o que que você falaria para os nossos seguidores que estão com vontade de empreender já começaram até um empreendimento num bairro estão com lojas pequenas conte-nos um pouco da sua experiência primeira coisa você tem que entender que na vida tudo que existe um dia foi idealizado o microfone que eu falo alguém um dia idealizou a roupa que eu visto alguém um dia idealizou a casa que eu moro alguém um dia idealizou e quando eu falo de ideia eu estou no campo do pensamento se você não idealiza o que você quer dificilmente você vai executar aquilo que você poderia ter planejado por quê? porque você vai ser objeto de interferências externas e vai começar a viver aquilo que os outros opinam na sua vida e aí você vai viver reflexo daquilo que as pessoas querem ser então se você quer empreender primeira coisa você tem que pensar se você quer ser um prestador de serviço ou se você quer vender um produto e aí você tem que criar uma marca que vai identificar o seu serviço ou seu produto no mercado porque o consumidor ele vai até você pela sua marca e a marca ela certifica o serviço você tem qualidade ou não por exemplo nós temos o sonoplasta o operador de mesa que está ali se você ver um jacaré qual o nome dele? esse aí é o Daniel Daniel que está nos ajudando aqui vocês não estão vendo mas ele está ali trabalhando se você ver um jacaré numa camisa que marca que é Daniel? fala alto em botão poxa o cara não está nem no contexto da conversa como é que o cara sabe? é o poder da marca aqui no Brasil não pode ser registrado marca sonora nos Estados Unidos pode o som da moto Halen Davis é único e é registrado no Brasil uma das marcas poderosas sonoras é de um canal de televisão que eu não vou falar o nome mas eu vou falar o seguinte vou perguntar para o Daniel Daniel se você estiver no quarto está casado? a tua esposa estiver na sala e você escutar Plim Plim está em que canal? está na Globo isso é o poder da marca sonora então você quer empreender você tem que ter esses insights se você não tem procura alguém que tenha é um profissional aí você vai falar assim ah mas para eu registrar uma marca vou ter que desempenhar isso para eu conversar com o cara ter um aconselhamento é melhor você procurar um cara assim que conheça que possa te dar um direcionamento do que você querer construir a tua casa sem um arquiteto e aí você vai gastar muito com cimento que o pedreiro vai falar assim tem que comprar isso tem que comprar aquilo cara chama o arquiteto o cara vai fazer o cálculo ele vai dizer o quanto tu vai gastar na obra e vai desenhar e vai te mostrar em 3D como vai ser a tua casa verdade agora se você quer empreender e não acredita no teu negócio não faça um investimento porque quando eu crio um negócio antes de criar esse negócio eu tenho que ter um PA um plano de ação eu tenho que me organizar o tempo o lugar o produto quem vai ser o nível de consumidor classe A classe B classe C qual região quero atingir a rede social as redes gratuitas o que eu posso patrocinar então eu tenho que ter o que o caminho Jesus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a verdade vos libertará então existem verdades que você não conhece e aí você fica preso e amarrado na ignorância a palavra ignorante no original significa falta de conhecimento e conhecereis então pra eu ser uma advogada eu tenho que conhecer eu tenho que fazer uma faculdade pra eu ser um arquiteto eu tenho que conhecer eu tenho que me sujeitar a alguém e eu vou ter que investir o meu tempo e dinheiro em livro ainda que seja uma federal uma estadual eu vou ter que estar ali ouvindo pra que eu possa o que ser um profissional apto no mercado pra orientar pessoas que querem empreender empreender né abrir um botequim na esquina eu vou vender não é assim e aí vai fechar logo depois porque tempos de crise vão acontecer o que mais cresceu no tempo de crise foi a venda de produtos digital alimento por exemplo o que mais cresceu foi a profissão de motoboy que passou a entregar todo mundo dentro de casa os deliveries cresceram de uma forma descomunal por quê? porque a loja aberta ele tinha um espaço gigante pra receber o consumidor ali dentro a loja fechada e ele vendendo virtualmente agora ele não tem nem funcionário suficiente precisa de tanta gente pra trabalhar ele diminuiu diminuiu o aluguel agora ele tem uma portinha mas ele tá faturando muito mais do que ele tava faturando anteriormente o que que é isso? isso é essa ciência é a sabedoria se eu tenho a luz a bíblia diz lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos quem anda em trevas tropeça financeiramente quem anda em trevas tá sempre devendo os outros quem anda em trevas não consegue crescer você pode até passar um dia difícil mas o dia difícil não pode definir a sua história porque o que define a sua história é a sua força do pensamento e se você idealiza é o primeiro passo pra você viver uma vida extraordinária esse é o pensamento salomônico Deus disse façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança Gênesis capítulo 1 verso 26 Deus criou o homem sem o homem existir então quem você quer ser? onde você quer estar? o que você quer fazer? um dia eu disse eu quero ser advogado hoje eu sou advogado um dia eu disse eu quero abrir um negócio uma alfotaria eu tô abrindo agora uma alfotaria as minhas palavras elas têm que andar em harmonia com as minhas ações porque a execução daquilo que eu idealizo é o segundo passo mas dentro da execução alguma coisa pode acontecer de errado o que eu posso falar pra essas pessoas? é que nem tudo é como um filme os donos da marca McDonald's foram os dois irmãos só que eles não registraram a marca e chegou um cara que vendia maquinário olhou poxa um lanche que sai em 20 15 segundos e o cara não precisa nem ser servido no carro naquela época servia a bandeja no carro não você pegava um pacote comia comia em qualquer lugar e jogava e descartava não precisava esperar alguém pegar a bandeja que tava pendurada no teu carro naquelas filas de drive-thru e ele nossa e aí ele convenceu os caras que ele podia registrar aquela marca ele registrou a marca no nome dele fez uma franquia e depois comprou e disse que daria 1% até hoje estão esperando 1% os irmãos McDonald's e olha como a marca cresceu por quê? porque a visão nem sempre está com quem cria mas está com quem aproveita a oportunidade de negócio caramba pra você que não sabe o pastor Muniz ele é também orientador e mentor em algumas situações de pessoas que o procuram tanto de forma empresarial como de forma espiritual tem lá no seu Instagram um link que você pode encontrar um material que ele está em curso agora né fazendo as suas palestras e tem experiência naquilo que está falando sabe o que e para que está fazendo aquilo ali capacitando pessoas e você pode também ser mais um orientado mentoreado e também ser instruído de forma diretiva assertiva para um grande engajamento na sua vida procura lá David Muniz você vai encontrar um baita trabalho sou filho de uma empregada doméstica de um pai que lavava carro na roupa trazer um litro de leite pra dentro de casa pra dividir pra três filhos misturado com água um cara que foi enfermeiro de uma mulher guerreira com a quarta série mas que sempre trabalhou construiu um patrimônio e através do trabalho dela digno e honesto nos deu educação e nos proporcionou a escolarização que é o estudo o estudo privado dentro de um país que o melhor estudo deveria ser o público para o pobre aquele que não tem condição mas ela pobre mas não era miserável trabalhava juntamente com a receita composta do pai pra nos produzir uma boa educação e escolarização então uma das coisas que a gente precisa aprender é o que? que nós precisamos aprender eu preciso aprender que eu preciso aprender porque ninguém é alguém sem alguém você precisa de um mentor você precisa de um orientador alguém que já viveu aquela experiência e que superou aquilo que passou e como ele fez pra vencer e aí eu começo a perceber que as minhas referências não podem ser aquelas pessoas que não tem um ideal de vida você se relaciona com amigos ou se relaciona com pessoas de forma amorosa que você pergunta pra elas o que você quer ser daqui a um ano ele diz não sei onde você quer estar morando acho que no mesmo lugar o que você quer conquistar pra mim tá tudo bem essa pessoa nunca vai te impulsionar a ser aquilo que você quer ser a estar onde você está meu pai sempre me dizia me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é e hoje eu digo pro Arthur meu filho e pra onde você vai estar indo então eu preciso entender na minha vida a minha origem quem eu sou é uma pergunta que eu tenho que me fazer a segunda pergunta que eu tenho que fazer pra mim de onde eu venho a minha origem quem eu sou a minha identidade terceira por que estou aqui quarta já que estou aqui o que posso eu fazer e a quinta pra onde eu estou indo essas cinco perguntas definem a vida de uma pessoa e tem gente com 80 com 90 anos que não responderam essas perguntas e estão vivendo uma vida à margem daquilo que poderiam viver Deus ele quer que você seja abundante Deus ele quer que você seja próspero Deus não quer que você seja medíocre porque pessoas inteligentes falam de ideias e projetos pessoas comuns falam de coisas pessoas medíocres falam de pessoas Deus quer ampliar sua visão pra que você possa ter campo pra tua família pros teus amigos pras pessoas que querem se espelhar em você como ontem eu fui pregar numa igreja em Nilópolis e que bacana depois da pregação cheguei em casa meu Instagram tá pastor eu quero ser um homem de sucesso um advogado de sucesso como o senhor é por favor pastor me fala como é que eu posso fazer isso sua pregação foi ótima e é bacana você ouvir isso de adolescente de jovens de pessoas já maduras que estão na caminhada que você com uma pregação você conseguiu se conectar com aquelas pessoas e Deus ele nos levanta não pra nos comunicarmos pra nos conectarmos a comunicação é importante mas há uma diferença em comunicar em se conectar você que tá aí você pode compartilhar esse vídeo se você compartilhar esse vídeo você se conectou com o conteúdo que esse vídeo pode gerar na vida de uma pessoa que está desesperada porque tem que pagar alguma coisa porque quer sair do aluguel porque quer abrir um negócio mas não sabe como e você viu o conteúdo o valor então você fala eu não posso guardar esse negócio eu tenho que compartilhar eu tenho que marcar esse canal eu tenho que me inscrever nesse canal por quê? porque você se conectou a conexão é muito interessante quando eu me comunico eu tô numa sala com 100 pessoas eu falo eu gostaria que 10 pessoas ficassem de pé de repente só uma pessoa fica de pé eu me conectei com uma mas não me conectei com as outras 9 por quê? porque a conexão faz com que aquilo que você fala faz com que aquela pessoa faça aquilo que você falou então na palavra de Deus Jesus nos ensina aquele que estiver ligado na terra será ligado no céu eu tenho que estar conectado com aquilo que faz a minha mente brilhar e mentes milionárias fazem com que aquilo que as pessoas necessitam ele consegue construir algo que aquilo que aquela pessoa necessita e ele nunca deixa de atender o mercado por exemplo na sua rua deve ter mais 5 ou 6 ou no teu bairro farmácias é interessante por que tem tanta farmácia? porque a indústria farmacêutica entendeu que o ser humano um dia morre e que ele vai desenvolver doenças e aquilo é um paliativo então sempre vai vender por que tem muitos mercados? porque as pessoas sabem que idealizaram o mercado que as pessoas precisam comprar alimentos ninguém na cidade vai plantar e vai comer é diferente do homem do campo o cara planta e come mas na cidade a gente tem que ir comprar então você pode ter coisas que são carimbadas que vai dar certo com uma boa administração é por aí desse jeito tá vendo aí gente? dá pra ser cheio do Espírito Santo dá pra exercer um ministério dá pra ser um baita profissional e ainda pegar a experiência que está vivendo e compartilhar com outras pessoas é isso que o pastor David Muniz faz e eu acho isso de uma forma muito brilhante o amigo acredita que existe uma falta de preparo no que tange as lideranças para esse tempo? é, hoje nós temos pastores formados sem uma formação de vida no sentido de entender que você pode ser um bom pregador mas isso não significa dizer que você é pastor sim você pode ser uma pessoa influente digitalmente mas não significa dizer que você sabe o que é o ministério apacentar é cuidar ter cheiro de ovelha tem muita gente aí hoje na rede social que tem milhões de seguidores prega são palavras de impacto mas se você botar aquela pessoa pra de repente fazer um enterro uma cerimônia não sabe não sabe o que falar não sabe não, eu estou em depressão eu acho até muito interessante ele sabe que ele tem que falar a verdade mas ele tem que entender o ofício dele como é que foi feita essa ordenação em que história qual é a história dele o que ele viveu quando Davi foi ordenado Davi faz uma oração o salmo 23 ele escreve o senhor é meu pastor a sua presença nada me deixa faltar deitar me faz em verde espaço guia-me mansamente as águas tranquilas e ele fala uma coisa interessante ele fala assim unge a minha cabeça com óleo e preparas uma mesa perante os meus adversários Davi era uma adolescente que naquele momento cuidava do lixo e cuidava dos animais os seus irmãos estavam lá frente aos filisteus guerreando Davi andava 4 horas por dia para levar comida para os irmãos só para isso e cuidava do bicho e quem cuidava dos bichos eram os escravos quem cuidava do lixo era um serviço para escravo Davi passou um problema muito sério dentro do contexto dele social e familiar mas ele escreveu uma oração Deus fala a Samuel que era uma figura emblemática conhecido como poder legislativo poder executivo poder judiciário ministério público e CNJ conselho nacional de justiça assim era Samuel visto pelo povo se ele estivesse hoje aqui ele era a autoridade máxima e ele bate na porta de Jessé e fala eu vim aqui para ungir alguém é rei porque Deus mandou e quando Jessé está na casa e Davi está na casa manda chamar Davi mas não mostra Davi para Jessé para esse determinado por Deus aí Davi vai chamar os irmãos os irmãos chegam primeiro ele vem a pé os irmãos vão a cavalo e quando Davi chega Davi vai cuidar do lixo Davi vai cuidar dos animais e nesse contexto quando todos os irmãos dele não são escolhidos Jessé sabe que Deus escolheu aquele lugar e que Deus não dá parada errada e Samuel também sabia então alguma coisa vai acontecer peraí acho que é o filho da Duterno mas não vou chamar não e Samuel foi perguntando vem cá e aí não tem mais nenhum filho porque Deus mandou vir aqui o endereço é esse ô Davi aí chama o Davi lá Davi poderia não ir naquela humilhação mas ele vai e no meio do caminho os meninos querem comer a comida estava farta porque pô você vai receber maior autoridade de Israel devia ter picanha alcatra contra filé né tô até com fome que não almocei ainda né a gente tá gravando aqui você já almoçou se tá bem tá passando 6 horas da noite já tá já na última ceia daí meu irmão Samuel Epa ninguém senta a mesa se não o escolhido chegar Deus escolheu o menor da casa Davi ele vai dentro de uma linha em que ele não era mas ele idealizou o que ele queria ser e aí desce sobre a cabeça dele o óleo e quando Samuel sai na primeira partida ele esquece o chifre ele manda ele voltar pra pegar o chifre porque o menino tinha que ser ungido eu disse aqui que as nossas palavras elas tem que estar em harmonia com as nossas ações sim não é verdade então dentro desse contexto que a gente tá fazendo essa apresentação é importante que o telespectador entenda que não existe pessoas melhores do que as outras existem pessoas determinadas naquilo que elas querem se eu falar de um cara que tentou mais de 700 vezes e não desistiu e tentou de novo e foi bem sucedido e é por isso que nós temos iluminação aqui Thomas Edison o cara inventou a lâmpada meu irmão só que antes dele tinha um outro cara que não me lembro agora mas o cara nem patenteou não registrou não fez nenhuma proteção nenhuma ele não registrou o fato mas Thomas Edison ele fez certinho mas fracassou 700 vezes não foram caminhos que ele não iria tomar mais pra chegar a luz que está aqui que está no meu relógio que está no seu telefone que vai derivando as invenções né verdade e na verdade a gente vê uma certa fragilidade em termos de liderança hoje porque o mundo grita por uma liderança todas as pessoas querem alguém que possam aconselhá-las direcioná-las apontaram um caminho e aí dentro da sua pergunta isso é o preparo e tem muita gente se formando digitalmente aí pegando frase em pátria decorando jogando lá mas não tem nenhum preparo então eu acredito né que falta preparo aquele preparo da escola antiga por exemplo eu às vezes dou aula no seminário e falo pra galera assim quem aqui veio pra ser pastor aí a galera ah eu legal pode ir embora toma um susto ué aqui não faz pastor aqui faz o teólogo o cara que vai estudar a bíblia isso você vai usar no seu exercício pastoral duro hein pra chamado é Deus quem dá é verdade é verdade aí os caras olham assim não eu falei não meu amigo é verdade aí os caras poxa eu falei como é que você eu até aplico na seguinte situação sua esposa tá grávida você vai fazer o pré-natal aonde? lá no açougue? claro que não meu irmão aí eles ué pastor eu falei você como pastor aplaudo você que veio pra se preparar sua igreja entendeu que você tem chamada é te mandou pra cá fez a carta você tá aqui estudando você está se aprimorando é pra quando você chegar lá você ser um cara que não vai ser enredado em situações que vão te jogar pra trás agora o problema é que às vezes nós não queremos o preparo e às vezes também não nos deixamos sermos afiados para tal ok e aí a gente vê uma galera falando, falando, falando falando se achando no direito de serem assim uma voz quando na verdade nunca sentaram pra ouvir é é isso aí é o problema da rede social né como é que você enxerga isso Davi? é assim hoje quem olha o David Muniz lá esse garoto tem um playboy só viajando dinheirado ele não sabe da nossa história né das nossas guerras das nossas batalhas eu quando fui ordenado no ministério pastoral eu nunca nem quis ser pastor meu pai era pastor minha mãe pastora meu pai faleceu em 2011 com 61 anos de idade meu pai dizia não é porque é filho de peixe que tem que ser né pastor não você tem que é ter o chamado eu com 7 anos de idade a gente orava em casa aquele culto doméstico que hoje quase ninguém faz ia a alguns lugares de vasos de oração que realmente tinha aqueles tinha aqueles vasos mesmo de Deus não era esses caras midiáticos sensacionalistas né que depois manda logo o pix pra ele porque ele orou não, orei manda logo o pix né tá na live tá com o pix deposita aqui pô não dá só sabe revelar CPF nomezinho e tal apresenta Deus como uma bola de cristal né e vicia pessoas a te procurarem né quantas pessoas me procuram olha por mim como é que eu vou orar pra uma pessoa que eu não conheço o conceito histórico dela o que ela tá passando porque tem lutas que a pessoa vive porque ela plantou sementes ruins lá atrás e aí ela tá colhendo os resultados não adianta agora vir um sacerdote falar com Deus pra comprar uma briga de rebelde não dá cara você tem que conhecer a história e o de hoje não ele abraça todo mundo abraça aí tá orando ali pra mulher que tá com o marido do outro mas tá com o cara que ele acha que é namorada então e o cara ainda tá casado Deus abençoa como é que pode ser o Deus da abenço daqui e da maldição do outro lá não dá né acho que as pessoas tem que decidir aquilo que elas querem pra vida delas colherem os frutos daquilo que elas decidiram e apresentar a Deus a proposta de vida que elas escolheram pra elas viver então o ofício de liderança tem que vir dentro de um chamado porque o preparo ele fala muito mais alto do que o chamado Davi quando foi ordenado ele já tinha o preparo porque ele já cuidava de ovelha ele sabia o que era ser humilhado ele cuidava de uma matéria ruim que era o lixo aquilo que ninguém queria o ser humano é assim nós somos assim a gente manifesta às vezes ações como um lixo e ninguém nos quer mas o pastor ele é traído ele é pisado mas ele não pode rejeitar a alma ele não pode bloquear a gente fala bloqueia esse cara como é que eu vou bloquear uma alma cara eu não bloqueio não dá pra bloquear porque eu sou a minha ação ela vai refletir o que eu sou porque eu só dou pro outro o que eu tenho galera isso aqui é forte demais existe um livro chamado lealdade e deslealdade é um autor americano já esteve no Brasil em uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro na Penha e essa esse pastor dessa igreja foi um grande divulgador desse livro através da sua editora e uma das coisas que me chamou a atenção o Muniz acabou de falar aqui nesse livro o camarada fala se você tem problema com o beiro manda ele embora não podem andar em dois juntos se não houver entre eles acordo e ele interpreta e ele acaba fazendo uma questão ali de que é um revanchismo é o evangelho muito pregado hoje o revanchismo se você não faz por mim então eu também não vou fazer por você e a galera fica cantando o hino da vingança quem me viu passar na prova não me ajudou quando me vê na benção vão se arrepender então a gente a gente tem hoje assim uma coisa que o senhor acaba de falar que me chama muito a atenção que às vezes o pastor passa sim pela humilhação é escanteado o camarada é tentado várias vezes é alfinetado e ele tem que ser pastor continuar ali alimentando abraçando vidas porque o propósito pelo qual ele foi levantado foram vidas aí eu faço a outra pergunta dentro desse turbilhão de informações ruins na pandemia onde muita gente foi abalada deprimida como se manter com uma mente sadia em tempos de crise ter uma mente blindada quando eu blindo a minha mente eu não permito que o que está à minha volta surta efeito naquilo que está dentro da minha mente entender isso no mundo fático é compreender que dias difíceis difíceis vão chegar mas esses dias difíceis não podem interferir dentro daquilo que é o meu projeto de vida eu posso estar no deserto e não morrer no deserto eu posso entrar no labirinto e não ficar desesperado porque mente blindada conquista o que idealizou uma mente vulnerável sem uma blindade sem uma proteção permite que as interferências externas desmotive os teus projetos então se você tem um sonho de abrir uma empresa num shopping e você permite que alguém chegue para você não abra porque os shoppings estão fechados você vai ter prejuízo está na pandemia espera a pandemia passar e aí você deixa de abrir ali aí você vai abrir na rua aí logo depois de repente tem um decreto federal aquilo volta aí você perdeu a oportunidade de um momento que estava lá embaixo de fechar um contrato e de acreditar no teu sonho então o que está à minha volta pode ser forte mas nunca mais forte do que aquilo que está dentro de mim mas o que está dentro de mim tem que ter a capacidade para transformar o ambiente que está à minha volta é isso dentro dessa dessa perspectiva pastor é o que é demônio o que é para tratamento uma vez que as pessoas cismam em demonizar o que pode ser uma ação da carne é uma pergunta mais espiritual dentro da nossa entrevista o que acontece existe os seres angelicais que foram criados querubim serafim arcanjo gabriel são anjos e a bíblia vai dizer que em um determinado momento alguns anjos foram e se levantaram contra deus e esses anjos que eram anjos de luz se tornaram anjos decaídos o principal lucifer lucifer luiz um anjo de luz um anjo que tinha um ofício lindo ele se tornou um anjo que não podia mais estar na mesma plataforma espiritual que deus estava então deus teve que criar um espaço para esse anjo chamado seol ou inferno porque deus não divide a glória dele com ninguém esse anjo juntamente com demônios que são anjos decaídos né eles intentam contra tudo aquilo que o criador faz no evangelho de joão 1010 ele não diz demônio mas no evangelho de joão ele fala ele veio para matar roubar e destruir não diz ali que é o demônio mas numa hermenêutica você entende que quem vem para matar roubar e destruir lucifer ele disse eu quero ser como ele é eu quero o trono dele eu quero roubar eu quero destruir a imagem dele eu quero ser porque ele viu que ele era poderoso até porque ele era sim foi criado do DNA da eternidade saiu da DNA do eterno um anjo quem mata um anjo ninguém mata um anjo então só que deus criou miguel que significa quem é como o senhor você é muito forte você vai estudar angiologia você vai ver isso e aí o ser humano cria demônios nós seres humanos e esses demônios o medo a insegurança não refletem necessariamente a anjo decaído um anjo decaído ele pode se manifestar no corpo de alguém e entrar no corpo de alguém para matar para bater mas é nitidamente visível e é algo distinguível quem está possuído por um anjo decaído um demônio do que uma pessoa que o próprio demônio está dizendo assim rapaz quem é ele eu tenho medo dessa pessoa então nós temos que separar as ações da carne com as ações em que a própria bíblia mostra em históricos de pessoas que eram endemoniadas como o endemoniado que Jesus foi estava no barco indo para salvo engano a cidade de é gadar isso o gadareno é gadareno gadareno isso mesmo nada é capos gadara isso aí então é interessante que o vento que o barco sofre onde Jesus estava dormindo aquela manifestação da natureza não era uma manifestação natural da natureza as águas e os discípulos apavorados vão lá e acordam Jesus porque sabiam que Jesus estava indo para uma cidade onde tinha um jovem que estava endemoniado e ninguém conseguia expulsar havia uma ação demoníaca ali agora a gente não pode chegar e tratar como tudo sendo demônio tem um filme que teve agora eu até assisti foi muito interessante e teve um caso na corte americana que uma advogada contratou uma mulher espiritual que tinha visão para entender como aconteceu aquele crime e o garoto começa o filme havia um menino que estava endemoniado e um jovem mais forte pega o garoto e fala para o diabo se larga ele e aquele demônio pega nele só que não manifestava em ações mas estava nele e por um determinado momento ele estava dançando com a namorada tinha um outro amigo dele e ele começou a achar que a namorada estava dando mole para o cara que era amigo dele e os dois estavam se entrelaçando mas era o que o demônio fazia ele ver e ele pegou uma faca o cara tentou matar ele mas não tentou foi tudo aquilo que a mente dele viu e ele matou o cara e ele sai com uma faca na mão e ninguém entende nada um guarda vê e ele não sabia por que e ele manifestava ações do diabo e aí tiveram que provar na corte americana que também é aquilo que é atípico que não está na lei e é muito interessante isso estou perguntando coisa que dá para a gente passar um tema aqui viajar aqui então existem casos em que crianças seguravam bancos com 3, 4, 5 pessoas é uma força descomunal é um demônio agora a pessoa ah meu esposo está endemoniado me traiu não ele te traiu por diversos motivos ou motivos pessoais do casamento ou motivo dele mesmo ou era um safado mesmo ou de repente você é uma mulher que convivia com ele mas você não tinha relação sexual com ele não justifica mas está casado no trans uma hora o cara vai querer não é nem por amor é por uma questão biológica então assim aí tem que demonizar tudo não dá aí o cara roubou ah roubou foi o diabo que entrou nele não foi ele estava devendo agiota ele queria pagar e foi foi furtando é um usuário de droga não é o diabo não tem nada a ver são ações da carne eu vejo dessa forma eu tento separar as coisas o Paulo fala muito disso aos galatas as obras da carne a galera hoje bota a culpa no diabo em tudo eu lembro Muniz que eu estava numa oração em São Gonçalo e foi muito cômico uma irmã falou que teve uma visão Daniel que gosta dessas histórias o cara teve uma visão a irmã teve uma visão e ela disse que viu o diabo lá no cantinho chorando todo mundo como assim irmã é irmão e eu cheguei lá e perguntei pra ele na visão o que você está fazendo chorando aí diabo aí o diabo olhou pra ela e falou assim tudo eles colocam a culpa em mim e eu falei caramba aí o pastor falou assim pelo amor de Deus esse culto acaba aqui hoje nunca mais vamos ter esse tipo de culto vocês tem cada tipo de visão gente o que é isso eu falei pastor ela não está de todo errado não aí ele já falou pra mim você é advogado de arma aí eu falei ai meu Deus como é que a gente vai explicar pro pastor eu falei pode ser que ela não tenha tido essa visão dessa compreensão toda e aí no pensamento dela ela entendeu dessa maneira mas o grande problema do ser humano é que ele quer sempre fazer aquela transferência da culpa isso começa na história quando Deus ele cria Adão e cria Eva Deus pergunta pra Adão onde você estava ah senhor eu estou nu mas quem disse que você está nu Adão ah mulher que tu me deixe aí a mulher ou seja ele atribuiu a Deus por isso que dentro desse contexto eu digo que a única pessoa que Deus realmente fez pra alguém foi Eva pra Adão dali pra frente os relacionamentos são escolhas humanas por quê eu não posso escolher quem vai ser meu pai e minha mãe mas eu posso escolher quem vai ser a mãe ou pai dos meus filhos mas a gente só nasce mas a gente pode escolher com quem a gente quer ter um filho Adão não tinha mulher pra escolher Deus deu Deus deu a mulher ele logo de cara falou assim a mulher que tu me deste ou seja ele transferiu a responsabilidade Deus ó verdade gente pena que o tempo corre de pressa e a gente já tá aqui terminando mas hoje a nossa entrevista foi com o pastor David Muniz que também é cantor é também escritor empresário de sucesso também mentor e pra nós aqui do falando de bíblia é uma alegria poder recebê-lo ouvir as suas experiências e eu vou fazer um pedido Daniel me dá mais dez minutinhos conte-nos uma experiência da sua jornada como cantor cantor e músico o que você já experimentou de sobrenatural na sua caminhada eu sempre fui aquele pastor de laboratório de ficar dentro da igreja aí um dia teve um evento do Tales Roberto no Clube Mauá pastoreando ali no Alcântara e aí o produtor que fez o evento dele na cidade queria um pastor diferenciado um cara que tivesse uma palavra que trouxesse para o público do Tales uma conexão com aquilo que estava sendo feito e aí ele foi lá na igreja levaram ele lá e eu disse pra ele que ia pensar me fez o convite pra pregar eu ia pensar eu sempre preguei na minha igreja fazia casamentos fazia cerimônias de apresentar crianças enfim pastor de laboratório nem pra pregar igreja de amigos eu ia só ficava ali naquele dia eu me senti confortável depois de três dias pra ir e ele falou assim então tá bom aproveita e monte uma banda porque eu só cantava também na minha igreja eu nem cumpri a agenda de igreja de cantar a igreja não eu sou um pastor que gosto de louvar sim que componho então eu fui naquele dia quando eu cheguei lá tinha 17 mil pessoas e subi o Diego Pérez me chamou um evento produzido pelo Jair Produções sim o Diego Pérez me chamou tá com a gente aqui o pastor David Muniz e aí eu subi quando me deu o microfone eu olhei pro povo eu me senti em casa aí cantei a banda subiu e aí o Diego apresenta comigo ficamos fazendo bate bola um sobrinho do Silas Malasfai que fazia eventos não lembro o nome dele ia fazer o evento do Pregador Lu e me fez o convite pra apresentar e eu fiz com o Pregador Lu e depois disso o Jair me chamou pra ir pra São Paulo e aí eu fui pra São Paulo pra Guarulhos o Espaço Philips quase 20 mil pessoas lá eu não ia cantar e nem ia pregar e de repente o Tales não saia do hotel chuva forte todo mundo lá dentro todo mundo já tinha cantado só faltava o Tales e aí o diretor de palco tem como chamar alguém pra dar uma palavra e aí me chamaram e as pessoas jogando garrafa no palco e eu pensei se eu não for vai ficar ruim se eu for vou tomar uma tomatada na cara mas eu vou é o risco cara eu fui e Deus me deu um texto e me deu um tema Jesus é o poço que estava sentado sobre o poço e comecei a discorrer tira a luz do povo joga a luz no palco 10 minutos de pregação no final todas aquelas pessoas com as mãos por alto secretário de cultura falou assim garoto o que tu fez tu acalmou o povo foi o Espírito Santo e ali eu fiz uns 17 shows cantando e pregando aí um dia o Rogério de Castro produtor da Aline Barros falou olha o povo quer te levar pra casa grava um CD e aí fizemos um trabalho me levou lá no Maicon Sul e tal corremos fizemos um clipe muito bacana foi até o Vlad que gravou o clipe num centro de recuperação que eu sempre gostei de fazer Lar da Irmã Aracy depois eu peguei 60 deles lá fiz um trabalho sempre lá ajudando aquele povo peguei 60 deles eles foram assistir o clipe que eles não sabiam que eu estava participando de um clipe que eu sempre fiz culto lá que legal e foi feito em off pedi autorização eles liberaram a Marta no Youtube de joelhos é melhor do que de pé então assim a música pra mim sempre foi uma experiência de adoração a Deus em 92 eu escrevi uma música que em 2021 eu gravei agora eu escrevi com 12 anos de idade gravei agora fonte de vida então assim nunca pensei assim em venda ou abrir agendas pra eu cantar mas eu sempre gostei de cantar dentro desse sentido então a minha experiência é fazer com que pessoas sejam quebrantadas e entendam que o caminho da adoração é um caminho ad eterno não para a pregação vai acabar mas a adoração sempre vai perpetuar vai continuar em terros eu pego o violão eu faço a cerimônia cantando louvando aconteceu um fato eu estava na ilha do governador e fui fazer um enterro e tinha um padre lá que ia fazer também mas a neta queria que eu desse umas palavras e ele falou assim cadê o pastor aí eu estava lá ela me pegou no escritório eu estava com calça rasgada blusa quadrancolada e o cara todo na sua estola sacerdotal quem é o pastor aí ela trouxe o pastor que vai dar a palavra ali então pastorzinho faz aí o seu sua cerimônia que eu vou fazer um batismo aqui depois eu venho e falo aí estava tudo espalhado peguei o violão fui lá comecei a cantar do lado do defunto e comecei a cantar e o povo começou a aglomerar e começou a chegar e começou a chegar e começou a chegar quem é que conhece porque eu não conheço ele só conheço a neta quem pode falar e vão e no final já meu irmão já fiz uma pílula ali no final e o padre depois querendo entrar não conseguia entrar e o padre querendo vir e o povo arbiata tudo lá na frente o padre querendo depois ele foi eu falei eu quero chamar o padre porque ele vai dar continuidade eu falo isso por uma questão de humildade quando eu desci espalhou todo mundo onde que é a tua igreja onde que tu fala eu sou da igreja católica não sei o que não falei de igreja eu falei de uma palavra de reflexão então e adorei num lugar onde as pessoas talvez não louvariam e a gente não louva pra morto a gente adora aquele que está acima de todas as coisas que é Deus e as pessoas entenderam que a morte é somente um passo para uma nova vida assim como uma criança sai de um útero de uma mulher e sai e chora porque ela está entrando numa atmosfera diferente de respiração assim vai ser a morte pra vida eu tenho algumas experiências que Deus já me deu livramento de morte umas seis vezes com arma de fogo Deus é bom em 2019 fui sequestrado caramba só na próxima oportunidade a gente conta gente nós estamos chegando ao fim vou deixar o David Muniz de muita vontade para deixar a sua mensagem aos nossos seguidores muito obrigado David por esse carinho por receber o nosso convite e se disponibilizar a estar aqui com a gente é uma alegria poder recebê-lo aqui no Falando de Bíblia ouvir as suas experiências como pastor como profissional como advogado como pessoa porque a gente tem visto apesar de tantas situações que as vezes podem nos levar para baixo você sempre guerreiro sempre lutando e sempre vencendo e incentivando a outros a vencerem também Deus continue lhe abençoando e lhe usando muitíssimo deixa a sua palavra aos nossos amigos pastor Paulo quero te agradecer pelo convite que foi com muito carinho e insistência até porque a rede social lá é muita gente a gente acaba não vendo e eu achei a postura do pastor Paulo uma postura muito humilde e eu vim com o maior prazer me sentir bem aqui a vida é feita de relacionamentos e Deus é um ser relacional para tudo na vida é necessário que você tenha bons relacionamentos eu agradeço pela oportunidade de estar aqui moro no Recreito aqui em São Gonçalo cidade onde eu nasci cidade onde eu pastorei uma cidade muito bacana linda falo muito mal de São Gonçalo mas é uma cidade maravilhosa tem uma história linda inclusive a Praia de Cambunheira de São Gonçalo enfim poucas pessoas conhecem a história de São Gonçalo mas eu digo pra você que não importa de onde você é não importa quem você é é que é possível crescer é possível prosperar mesmo num ambiente hostil ou num ambiente que tenha escassez de recursos o maior recurso que você precisa é a fé e se você tem fé colocando Deus dentro dos seus projetos e você não desistir por conta da dificuldade eu estou diante de um vencedor e de uma vencedora faz o seguinte quer conhecer mais do Pastor David Muniz vai lá acessa minhas redes sociais sempre são assim arroba instagram pr de Pastor David Muniz tiktok pr david muniz canal do youtube pr david muniz e compartilha esse vídeo se inscreva no canal do programa falando de bíblia porque é um assunto muito bacana não se fala de bíblia de uma forma que te traga uma obrigação mas traz pra você um alimento e você come aquilo que você quer sabendo que esse alimento é o alimento que pode te gerar e te dar a vida eterna amém vamos orar nosso Deus e Pai nós te agradecemos por esse dia te louvamos Senhor por essa tão honrosa oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos das tuas grandezas das manifestações do teu poder do teu cuidado e do zelo da tua fidelidade obrigado pela vida do Pastor David Muniz seja a tua mão Senhor de forma contínua sobre a sua vida orientando capacitando fortalecendo livrando o teu servo do perigo e do mal e a cada dia Senhor enchendo o seu coração e a sua mente daquilo que o céu tem proposto e determinado e já desenhado Senhor antes mesmo do seu nascimento faz o teu filho viver ó Deus de forma extraordinária cada dia e que ele continue sendo uma bênção aonde chegar gasta-o usa-o para o louvor da glória do teu nome queremos colocar diante de ti a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento através desta programação do Falando de Bíblia que a sua mão Senhor possa alcançar aquilo que para nós é inalcançável que coloque no lugar aquilo que está fora do lugar que repreenda toda a obra satânica contra a vida do teu povo e os filhos dos teus filhos Pai bendito e eterno faz o teu nome de Deus grande como grande é o teu poder obrigado por tudo no nome de Jesus Cristo teu filho amém e amém esse é mais um Falando de Bíblia hoje com David Muniz como nosso entrevistado e minha alegria de poder caminhar junto com você o Senhor te abençoe o Senhor te guarde o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz Shalom Aleha que a paz esteja sobre ti amém 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 Obrigado.